Olá, sejam bem-vindos ao Magic Show! E hoje, na estreia do nosso programa, recebo o cantor, compositor e meu amigo, Marcelo Serrano. Não saia daí, voltamos já! Olá, estou aqui com o meu amigo, Marcelo Serrano. Marcelo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é um prazer de receber você aqui. Eu que agradeço o convite, fiquei muito honrado. E na hora que você falou, eu falei, poxa, que bacana, são espaços culturais que a gente precisa ter na nossa cidade. E é um deles, eu não sei se vai ser voltado à sua cultura, mas acho que... É, acho que a ideia desse nosso programa é realmente dar esse espaço para as pessoas que são aqui de Jacareí. É um projeto que saiu da cidade de Jacareí e a gente quer valorizar ainda mais esse espaço cultural, até mesmo porque eu sou de Jacareí também, atuo com a parte cultural, então é sempre um prazer receber amigos, assim, pessoas como você. Me sinto honrado, muito obrigado. Que bom, a gente fica feliz. Eu fiquei sabendo também de primeira mão que é a sua primeira entrevista hoje. Sim, hoje é a estreia do programa. É a estreia, olha só, bacana. Eu estou nervoso assim como você também diz que fica, eu estou aqui morrendo de nervoso. Toda entrevista minha eu fico nervoso, não tem jeito. Mas eu quero saber um pouco mais sobre a sua carreira, sobre a sua vida. Como é que você começou a entrar nesse mundo da música? Alguém te inspirou? Sim, sim. Não tem jeito. Acho que todas as pessoas que mexem com música, que tocam instrumentos, sempre foram inspiradas por alguém. No caso, foi a minha família. O meu avô paterno, ele sempre tocava violão nas festas de confraternização da família, aniversário, aniversário, caramba. Mas isso quando criança, assim, você já criança, já tinha essa imagem dele tocando? Sim, sim. Isso pequeno, a gente passava, ele estava tocando em roda assim com a família, cada um tocando um instrumento, né? Um timba, até tampinho de garrafa, né? Sim, sim. Fazia aquele batuque. E o pessoal em volta fazia uma roda nele e ficavam até tarde da noite, 5 horas da manhã tocando. Eu passava ali e ficava, né? Então teve essa influência. E a família toda era aqui de Jacareí mesmo? Família de Jacareí. Quer dizer, não é de Jacareí, vieram pra cá. Meu avô, ele veio pra cá, ele era de Santos, ele veio pra cá pra constituir, veio pelo trabalho. E constituiu a família aqui também, né? Mas ele não era músico, seu avô? Não, ele era boêmio, né? Não era músico, instrumentista, assim, tocava, vivia da música, não era isso. Ele tocava em família, sabia tocar violão. Inclusive esse violão aqui que está comigo é dele. Isso que eu ia te perguntar, normalmente quem conversa com a música sempre tem alguém que é um padrinho? Sim. O meu primeiro violão, na verdade, quem incentivou foi o meu avô. Ele falou pro meu pai, você tem que dar um violão pra esse menino pra ele aprender a tocar violão. Porque todos os filhos dele, assim, ninguém toca nada de instrumento de corda. Só pandeiro, só, é o que eu falei, tampinha de garrafa, né? É, aquele triângulo, né? É, é só instrumento de percussão. Mas o primeiro neto que veio a tocar fui eu. Sempre que tem uma roda, assim, de música, sempre me dão esses instrumentos, que é o triângulo, o pandeiro, e mesmo assim eu desafio. Não sei tocar nada, é um trauma. Sai fora do ritmo, né? Total, total. A gente aqui, no ensaio aqui, comecei a cantar e o pessoal ficou aqui impressionado com a minha afinação, não é verdade? Mas, e quando que você percebeu que essa sua vontade, essa música que você tinha de estar ali em família, na roda de amigo, poderia virar uma profissão? Poderia, você trabalhou? Pois é, isso veio com o tempo. Na verdade, depois de um certo tempo, quando eu comecei a tocar mesmo lá pelos 13 anos, eu me envolvi com o pessoal que tinha banda, né? E aí me incentivou a estar trabalhando nessa área. E aí você montou uma banda, né? Aí fui convidado a cantar numa banda, fiz algumas participações, depois a gente montou a banda. Na que chamava-se Produto Social. Produto Social. E a gente tocou a primeira vez aqui em Jacareí. Caminho pra lavar, pra tinha um barzinho que chamava Fazendinha. E a gente tocou ali a primeira vez. E quando você decidiu, eu falei, não, vou assumir a carreira? Vou assumir a carreira, tá? E aí... Então, aí a gente teve essa banda e paralelo eu sempre estudei, trabalhei, fiz outras coisas. E lá pelos 20 anos de idade, mais ou menos, eu resolvi, falei, não, acho que é isso que eu quero pra minha vida. Paralelo, eu tava fazendo na época segurança do trabalho. E ao mesmo tempo trabalhava e estudava. E aí eu comecei a ver que a música, em alguns lugares que eu já tinha tocado, tava me reembolsando mais do que a minha própria... O seu trabalho, você tiver na mente. O meu próprio trabalho. E aí eu parti pra música. É o que eu queria, na verdade, né? Então, aí foi. E a família apoiou com facilidade? Demorou um pouquinho. Minha mãe queria que eu estudasse, que tivesse uma profissão. Por isso que paralelo eu sempre busquei alguma outra coisa. Cheguei a fazer arquitetura, cheguei a fazer publicidade. E segurando esse trabalho, foi o último que eu fiz. Aí, nesse meio tempo, trabalhando e estudando e tocando, aí acabei... Falei, não, acho que é o que eu vou fazer. E quando você começou a trabalhar com música, foi provavelmente em barzinhos? Sim, sim. Sempre em barzinhos, né? E você continuava com a sua atividade ainda? A sua carreira de segurança? Não, não. Aí eu larguei. Quando você decidiu trabalhar com música? Quando eu decidiu, eu já falei, pô, então não dava, porque os horários não batem, né? Ficava difícil, porque eu acordava... Eu dormia de madrugada e tinha que acordar cedo demais. Então, isso realmente atrapalhava bastante. E aí, sua família, então, levou um tempinho para apoiar e hoje eles acompanham a sua carreira? Então, sempre, né? Meu pai sempre tem me envolvido, minha mãe sempre tem me envolvida. E eles sempre me apoiaram. Desde quando eu comecei a ter a minha banda, eles apoiavam, deixavam ensaiar na garagem de casa. Ficavam com um barulho danado, né? E eles nunca reclamaram sobre isso. Por exemplo, me apoiavam, foram... Me levaram para uma professora, minha mãe e minha tia, me levaram para uma professora, eu chamava Hebe Speer, que era aqui também de Jacareí. Falei, só quero que esse menino cante igual ao Milton Nascimento. Aí ela teve essa incumbência, mas não saiu igual ao Milton Nascimento, mas ficou. Canta alguma coisa, né? E quem que te inspira, assim? Você comentou que ela queria que fosse como o Milton Nascimento, mas tinha uma figura, um cantor que... Olha... Eu já ouvi falar que todo mundo fala que você é o Fábio Júnior. É, é, é. De Jacareí. Foi uma coincidência, tava... Não era alguém que você tinha um... Não, não era. Eu só gostava de músicas dele, de algumas músicas, e eu cantava em cima das músicas que ele colocava a vitrola em casa, né? O disco de bolachão. E ficava cantando em cima. Aí meu pai falou, Marcelo, sua voz é parecida, né, com a do Fábio Júnior. Se eu fosse você, eu começava a cantar. E aí, realmente, eu vi que o timbre era parecido, comecei a cantar muita música do Fábio Júnior, mas depois eu descobri que eu tinha que ter a minha própria identidade. Daí embora, pessoas pedem, eu tenho que fazer, né? Não tem jeito. Isso aí é uma coisa que veio comigo que eu nunca vou poder largar. Porque eu gosto muito da pessoa dele, gosto muito das músicas. Então, eu mais gosto também de Muitos Nascimentos, Chico Buarque, Tom Jobim. Enfim, esse pessoal todo da... E nesse começo de carreira, você fazia mais covers? Você já gostava de escrever, de compor? Esse trabalho de composição começou logo nesse começo de carreira? Não, não. A composição começou, na verdade, a vontade de compor quando existiam muitos festivais aqui em Jacarei. Um era o FEMI, o Festival Estudantil, e o outro era o FEMPO, o Festival da Música Popular Brasileira. Eram todos feitos aqui no Elvira. E aí, a gente tinha vontade de participar, mas eu precisava criar uma música, né? Eu participei uma vez, fui convidado para cantar uma música de um amigo meu, mas era da era dele. Então, aí tinha um amigo meu que apresentou uma melodia, a gente trabalhou nisso, pedi ajuda para a Hebe, como se fazia uma música, aí a gente acabou fazendo. Uma música para o meu irmão, que ele tinha falecido já há pouco tempo. E a primeira canção, na verdade, eu não fiz sozinho, então eu não considero uma composição minha. Então, foi com a ajuda da professora, esse amigo meu que já tinha essa harmonia, a gente acabou fazendo essa música. Você lembra dessa música? Tem um trechinho aqui que eu lembro, tem aqui. Eu vou pedir para você, então, tocar um trechinho dessa música. A gente já está aqui encerrando o primeiro bloco dessa nossa conversa. Eu quero terminar com uma música. Vamos fazer ela, porque ela, apesar de ter sido a primeira música, mas a gente tem um carinho grande pelas coisas que eu vim resgatar ela agora, com esse show agora que eu fiz, inclusive que você participou. A gente vai falar desse show. Vamos lá. Meu mano, em meu mundo, meu coração, ao longe, conduz teu imenso sol, que brilhou calor, sempre amor. É um trechinho da mão. Fantástico. A gente volta daqui a pouco. Oi, pessoal. Estou aqui para falar para vocês que sexta-feira também tem programação do NJ na TV. Eu estou aqui no meu estúdio, aqui no Desce do Salto, para falar que sexta-feira tem Expresso NJ, clique na TV e, claro, o Desce do Salto. Aguardo vocês, hein, pessoal. Tchau. Estamos de volta com o Magic Show. Eu recebo aqui o meu amigo Marcelo Serrano. Marcelo, sabe que algumas pessoas que conhecem você falaram algumas curiosidades, me perguntaram sobre um tal de um barzinho 321. 321. Foi no começo da carreira? Foi, foi bem no começo. Foi um dos bares que eu toquei pela primeira vez. Inclusive, tinha um amigo meu, músico, Geraldo, também, que é uma das pessoas que você deve entrevistar também, que eu acho um ícone. Legal. Foi um pai de muita gente aqui. Ele ajudou bastante gente. E, através dele, eu consegui conhecer o 321 e ele me colocou. Ele tocava às quintas e domingos e eu acabei tocando na sexta e no sábado. Falaram de outros projetos, seu A Noite da Canja, A Serenata... A Noite da Canja. A Noite da Canja não é um projeto meu. É um projeto da Casa de Amigos, né? Era a Sandra que fazia, mas eu participava, com certeza. Todos tocavam na Casa de Amigos e a gente acabava participando. Então, era uma festa muito grande, bem bacana. E essa serenata, como é que funcionava a serenata? A serenata é o seguinte... Você jogava uma pedrinha na janela? É, eu tinha um amigo meu, que ele veio com essa ideia de fazer serenata. Isso na nossa adolescência. Ele tinha uma namorada, inclusive eles participaram do show, o Eldri Alu, que estavam lá também. E ele tinha esse dom de tocar também. E uma vez ele falou, puxa, eu preciso fazer uma serenata para a minha namorada, para a Luciana. Aí, me contou como era, falei, puxa, que bacana, que romantismo, bacana. Aí eu fui com ele a primeira vez. Aí ele pulou a janela, pulou o muro, pulou o muro do vizinho, catou uma rosa, fez um papelzinho e colocou na rosa. A gente começou a tocar e o pessoal acordamos a casa inteira. Saiu mãe, saiu pai, ela saiu na janela. Foi muito legal. Você lembra qual foi a música que vocês tocaram? Ah, não lembro. Não. Mas era mais ou menos isso aqui, olha. Era alguma coisa nesse... Por tantas vezes eu andei mentindo Só por não poder te ver chorando É uma coisa. E eu vou falar o quê, né? Para as meninas, né? Eu acho que aí, aí, você entra aqui, não tem nem como, né? Eu preparei uma mágica. Você gosta de mágica? Opa! Claro que eu gosto. Vou pegar um objeto aqui da mesa. Olha, eu tenho aqui um coelhinho, um coelhinho. E eu também tenho um outro coelhinho. Já deixei separado. Eu vou pedir para você, Marcelo, escolher um dos dois. Um dos dois. Esse que caiu aqui, olha. Esse que caiu? Doitado. É. Então esse daqui, Marcelo, eu vou deixar na minha mão e esse vai ficar na sua mão. Aqui. Abre sua mão, fecha bem forte, aperta firme. Sabe que os coelhinhos sempre querem estar juntos. Sim. Olha só. Tanto é que o meu já desapareceu. Nada nas minhas mãos. Cara. Abre sua mão. Que isso? Que legal, cara. Os dois coelhinhos. Mas eles sempre colocam. Vou apertar eles assim na minha mão. Deixar eles assim bem juntinhos. Sabe que os coelhinhos não podem ficar muito tempo juntos. É, é. Senão eles... Procriam. E faz muitos coelhinhos. Esse meu, acho que ele faz alguma coisa diferente. Faz que ele fica... Caramba. Com coelhão. Com coelhão. Eu vou deixar. Que bacana, cara. Olha só que bom. Tá vendo? E você tá falando que quer aprender a tocar alguma coisa. Fazer um mágico assim. Como é que pode? Você acha que eu consigo conquistar alguma garota? Ah, com certeza. Desse jeito. Mas eu sou comprometido já. Então melhor eu ficar... Melhor você ficar lá. Ensina outras pessoas que querem fazer isso. Eu vou pedir pra você tocar mais uma música, mais uma música, uma composição sua. Acho que é legal pras pessoas conhecerem esse seu dom, esse seu talento. Eu vou fazer uma música minha que ela tem uma mensagem muito bacana. E foi uma das primeiras... Eu sei que você fez uma música pra sua filha. Sua filha também... Também, filho. Toca. Toca, toca piano. Acho que essa influência de casa do seu vô tá sendo bem legal com você. É, na verdade, ela teve essa influência minha, né? Aham. E logo que ela nasceu, foi a primeira composição que eu fiz. Que legal. Quando eu comecei a compor, essa foi a primeira. Foi o dia que ela nasceu, fui pra casa e falei, putz, eu tenho que... Eu queria sair aquela emoção de dentro de mim e aí foi através da música. Eu fiz essa música pra ela, né? Essa música aqui que eu vou fazer agora pra vocês. Por favor. O acaso do destino me trouxe então você em um ventre. Eu me orgulho com amor e prazer O afeto e o carinho e a dedicação Se instalou e abrigou dentro do coração Eu me explodo, eu me entrego A canção da vida e da emoção Seja clara O que era, seja sempre essa luz Que ilumina o caminho De nossos corações Obrigado, minha vida Obrigado a esse dia Obrigado ao milagre do mundo Por nos dar esse brilho profundo De luz e amor Fantástico, linda, linda música Foi a primeira composição que eu cheguei a fazer foi pra ela Você tem ali alguma técnica pra compor? Igual você comentou, teve aí a inspiração da sua filha? Você se prepara pra... Então, eu não tenho muita técnica não Eu acho que não sei se existe técnica pra isso Mas ao mesmo tempo que eu vou compondo a letra Eu faço um trechinho da letra e vou colocando a melodia Ou vice-versa, eu faço a melodia primeiro E vou colocando a letra em cima Então, eu acho que as duas formas são bem legais Porque quando você faz a melodia, ela tem um sentimento E você expressa juntamente com a letra o que você quer dizer naquele momento Então, acho que as duas andam juntas Pra mim Agora, pra outras pessoas, às vezes a música sai primeiro Enfim A gente fez um trabalho junto recentemente, um show Que foi ali no Educa Mais Foi um show Muito bacana Que chama até Na Trilha da Minha História Você conta um pouco dessa sua carreira Ela foi um show, ele fala da minha história desde o início Desde quando eu comecei a influenciar na música A primeira música que foi tocada, que eu toquei Ela tocou o meu coração desde quando eu era bebezinho Foi Mons Coragem Então, aí veio vindo, veio a influência familiar Veio os bares onde eu toquei depois As músicas que me influenciaram Foi a partir disso que eu construí esse show Eu vou pedir pra você tocar mais uma música Pra gente finalizar esse nosso programa Mas eu quero antes que você deixe os seus contatos Seu Facebook, seu site Claro, claro Sua agenda Tá, eu tenho um site Fácil, através dele você vai conseguir Telefone, contato, tudo lá Então tá no www.marceloserrano.com.br Vai aparecer aqui embaixo marceloserrano.com.br Lá tem todas as informações Agenda, contato pra chance Tem, tem todas as informações O telefone tem inclusive também Mas eu posso deixar também Claro, por favor É 012-996-315-01 Vai estar aqui também Aqui embaixo Todos os contatos Desse talento aqui de Jacareí Marcelo Serrano, muito obrigado mais uma vez Eu que agradeço Pela sua presença aqui É um prazer receber você aqui E eu quero então que você finalize Esse bloco, esse programa Com mais uma música Vou fazer uma música Que eu fiz pra minha noiva A Leilani Inclusive ela é jornalista também Legal E ela trabalha nessa área também Aqui de produção Só porque a gente falou de serenato Ele quer deixar aqui Claro Vou fazer uma pra ela Porque fiz com muito carinho Essa música Foi o recomeço de muita coisa na minha vida Então a gente foi um ar com essa Como que ela chama? Leilani Leilani Leilani, olha uma declaração aqui Trabalha na Novo Tempo Trabalha na Novo Tempo Acho que vocês viram Teve um ícone dela Uma matéria Ela estava gravando lá no Rio de Janeiro Aí um fã Ela estava falando no ar E um fã foi e beijou ela na frente das câmeras Ela ficou toda Coloquei isso no Facebook Todo mundo E você deixou? Tranquilo? Ficou Deu um pouquinho de ciúme, né? Mas fazer o que, né? Então Leilani 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 Essa música Lá pra você Lá pra você Inquieto o coração desperta Paixão surpreendente é certa A vida nos reserva Tantas emoções Sou problema que te faz feliz Essa lei que impere em meu jardim Que planta as margaridas Rosas e jasmins Amor é decisão também Aceitar nossos defeitos mantém Harmonia que aproxima Os nossos corações Escolhi você para trilhar A estrada que irá levar Nosso amor ao infinito Ao céu Vamos chegar Minha voz em ti vai habitar Nas noites quer te acalantar Moura aclamando um beijo Pra te acordar Quero te ter e te saber Fazer feliz o teu viver Estamos juntos sempre A nos querer Vida Entregue o seu amor E vamos viver juntos Onde o sol se pôr Vida Derrame em minhas mãos O fruto bom do amor E da paixão É isso aí Eilani Beijo pra você Marcelo Serrano É isso aí